Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eduardo para mais um vídeo. Você está aqui no canal Saiba Plus e o vídeo de hoje pessoal é sobre a atualização da TV TCL. Pessoal, uma coisa importante da atualização é que infelizmente a TV não atualiza sozinha. Diferente de outras marcas e outros aparelhos, você clica lá no menu atualizar, eles se atualizam sozinhos. No caso da TV TCL, o que a gente precisa fazer? É preciso fazer um procedimento extra. Então o que você precisa fazer? Você precisa de um pendrive, esse carinha aqui, para poder atualizar. Já tem interesse nesse assunto pessoal? Faz o seguinte, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos para o vídeo. Pessoal, como eu falei para vocês, a TV TCL não atualiza sozinha, não tem nenhum menu de atualização ali. Tem que necessariamente ter um computador para baixar o arquivo. Então para você colocar o arquivo de padrão de atualização na sua TV, você precisa ir até o computador, entrar no site da TCL, colocar ele no pendrive. Após você colocar ele no pendrive, esse pendrive tem que estar formatado em FAT32, senão ele não funciona na TV. Não são todos os pendrives que funcionam na TV, certo? Nem todos os pens vão funcionar na sua TV, então você vai ter que ter pelo menos uns dois para ver qual é que funciona, tá? No caso aqui desse vídeo, eu estou usando um pendrive de 16GB da Duracell, certo? Então, o primeiro procedimento que você vai fazer, fazer é colocar ele no seu computador, certo? Beleza, pessoal? Agora eu já vou colocar esse pendrive no drive de USB do computador. Então, beleza pessoal, está vendo que o meu pendrive está cheio, eu vou formatar ele então. É só clicar com o botão direito do mouse, vai abrir essa página aí de formatar, clicar, vou clicar em cima do formatar, iniciar, já está em FAT32, ok. Beleza, é um procedimento bem rápido. Ok novamente, e é isso aí, agora vamos para a segunda parte. Então, beleza pessoal, vamos entrar aqui no site da TCL, só digitar ali TCL Downloads, ok, vou clicar em cima. Beleza, beleza? Vai clicar em cima da logo da TCL, vai em televisores, vai em atualização de software, aqui você vai digitar o número de série da TV. Aqui agora mudou, não vai mais pelo número do modelo da TV. TV, o número de série é aquele número que está atrás da TV, tem uma plaquinha lá, né? E você pega lá os seis primeiros números que está marcado, igual está marcado ali no exemplo da TCL. Beleza, então? Aí você colocou o teu número de série ali, é só você clicar em buscar, vai aparecer ali na direita, o número da atualização, você confirma para ver se a tua TV está atualizada, é só clicar em cima da versão e aguardar ele baixar. Após baixado, você tem que colocar ele na sua TV, e você precisa, no caso, após baixado, você precisa colocar esse arquivo no pendrive, tá? Então você tem que extrair esse arquivo para o pendrive. Então clica com o botão direito em cima do arquivo e coloca ele extraído dentro do pendrive. Então a gente vai entrar no navegador, pessoal, e aqui no histórico, a gente vai procurar em downloads, nesses três pontinhos tem downloads, ali já está o arquivo, né? O arquivo que a gente acabou de baixar da TV TCL, só clicar OK e colocar ele no pendrive. Também tem essa dica, pessoal, é esse canal aqui no Telegram, é um canal da TCL, só que é do exterior. Então ele tem atualizações que ainda no Brasil não tem. Pode ver ali, você só pesquisa pelo modelo da tua TV certinha, né? Ali no caso eu tenho o modelo da S6500, que é o meu modelo, a gente tem atualização aqui, a atualização 274 e a 378. Você pode escolher qual que você quer. O ideal também que você pode fazer é instalar primeiro a 274, que é a versão anterior, depois a 278, certo? Então está tudo especificado ali, só se eu olhar, preste bem atenção no chassi também para ver. É só clicar aqui nesse link, que já vai também fazer a baixa. Uma diferença, pessoal, é que aqui você já coloca o arquivo inteiro, certo? Sem fazer... Sem extrair, né? Aqui você vai colocar o arquivo inteiro sem extrair. O arquivo compactado. E já o direto da TCL não, você tem que extrair. Beleza? Então clica aqui no download. Vai abrir ali a pasta, né? Do arquivo de atualização. Vai clicar com o botão direito em cima. Clica com o botão direito. Novamente. Para achar os arquivos. Beleza? Clicou com o botão direito. Vai procurar ali extrair. Clica em extrair. Clica em extrair. Escolhe um local para extrair. Eu vou procurar já o próprio pendrive, para ficar mais fácil, né? Aí já vou extrair lá diretamente no pendrive. Só localizar aqui. Beleza? Localizei aqui o meu pendrive. Só clicar em cima com o botão direito. E mover para cá. Iniciar. Vai mover a atualização para o seu pendrive. E aí, pessoal, muita gente pensa que tem esse menu aqui, em configurações, preferências do dispositivo, sobre e atualizar software, que dá para fazer por aqui, pessoal. E atualizar pela rede e atualização do sistema. Não dá, pessoal, para fazer a atualização por aqui. Você tem que fazer a atualização via pendrive. Então, a atualização de forma correta é o seguinte. Você vai pegar o pendrive lá que você fez, né? A gente acabou de ensinar como é que faz. E vai colocar ali no USB da TV, certo? Você pode até já desligar ela aqui. Já desliga aqui no Standby. Beleza? E bora colocar lá o USB. Colocou lá o pendrive. É só ficar apertando aqui o botãozinho de desliga da TV. E segura ele e pressiona. Deixa ele apertado. Ó, a luzinha vai piscar. Deixa ela ali. Enquanto não vinha a tela verde, você não faz nada. Agora sim, pode soltar.